Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! G. Ruivo tá onde? G. Ruivo tá aí, ó. Na rua de nave, suave com meus parceiros Relatando as ideias junto, só os verdadeiros Positividade na mente dos meus guerreiros Fé no pai, vai em frente e mora, nunca sente mer Louco aleijado da vida, sofrida da minha quebrada Sorriso no rosto e as lágrimas foram ofuscadas Se prepara mentalmente pros compromissos Nós nasceu favela, favela desde o INE Se o DJ é esse monstro, a nós tá chave de quebrada Com a placa amassada, pode ir pra não constrar nada A gente fala até que Felipe, a hora tem que ser exata Se quiser brotar, vou me encostar ali na praia Não me leve a mal, mas é o quintal da minha casa Na rua de nave, suave com meus parceiros Relatando as ideias junto, só os verdadeiros Positividade na mente dos meus guerreiros Fé no pai, vai em frente e mora, nunca sente mer Louco aleijado da vida, sofrida da minha quebrada Sorriso no rosto e as lágrimas foram ofuscadas Se prepara mentalmente pros compromissos Nós nasceu favela, favela desde o INE Se o DJ é esse monstro, a nós tá chave de quebrada Com a placa amassada, pode ir pra não constrar nada A gente fala até que Felipe, a hora tem que ser exata Se quiser brotar, vou me encostar ali na praia Não me leve a mal, mas é o quintal da minha casa O DJ ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas Não me leve a mal, mas é o quintal da minha casa Não me leve a mal, mas é o quintal da minha casa Na rua de nave, suave com meus parceiros Relatando as ideias junto, só os verdadeiros Positividade Positividade